Música Tem gelo lá na jaradeira, viu? Olha, isso aqui tem que trocar Trocaio de colo? Trocaio de pai Trocaio de pai? É Ah, isso aí é impossível Faltou ele no mercado agora, hein? Parece que ele no mercado não pode Não precisa trocar de mãe Não precisa trocar de mãe De mãe? Ué? O que é só você? É Aí, ele fica só Ô, bebê Eu Olha o outro lá Tem muito bebê aqui agora Os dois aqui junto, ó Os dois bebê Vem, o seu e a amiga aqui, ó Pega pro neném Você pegou no carro ou não? Não, porque ele tá bom também Pega no bolso aí, né, então Dá ele aqui Passar de cola agora Agora passar pra avó Agora entregou a responsabilidade pra avó É É Um gul E ele tá Ui, ui, ui Olha lá, o que filmando você Olha lá 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 Não quer ver, não? Olha lá o que Olha lá 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 Obrigado.